Olá a todos, sou a Rita Matias, tenho 25 anos e pela segunda vez sou deputada do Partido Chega. Sou do Seixal e fui eleita pelo Distrito de Setúbal. No grupo parlamentar desempenho a função de Vice-Presidente da bancada e a par disso estou na Comissão de Ambiente e na Comissão de Educação. Antes de ser deputada era estudante universitária e ao mesmo tempo também trabalhava num centro de investigação onde desenvolvia funções de gestão de orçamento até ser despedida porquê? Por ser do Partido Chega. Decidi juntar-me ao Chega porque, como qualquer jovem, percebia que não tinha grandes oportunidades no meu país e considerava emigrar. Vi no Chega o projeto de ruptura, o projeto de mudança contra o politicamente correto e pareceu-me uma oportunidade de defender as minhas ideias que estão a ser tão combatidas pela esquerda há tanto tempo. Três valores dos quais não abdico. Vida, família e liberdade. Porquê? Porque todos eles são intrínsecos à pessoa humana. Porque todos eles são fundamentais para que a pessoa humana se desenvolva. E acima de tudo, porque deve ser ao serviço de todos estes valores que fazemos políticas. Para pessoas, pelas pessoas e por pessoas. Poderia dizer que uma das curiosidades foi ter tido uma banda, gostar de cantar, mas acho que algo inédito é dizer-vos que há pouco tempo fiz uma tatuagem porque no Médio Oriente os cristãos tatuam uma cruz para não se esquecerem da sua fé. Fiz o mesmo, para me lembrar deles que são perseguidos e não me esquecer da minha fé também. Fiz o mesmo, para me lembrar deles que não se esquecer da minha fé também.